Oi, meus amores! Bem-vindos de volta! Vocês estão afim de aprender mais uma receitinha com a Tatazinha aqui? Hoje, gente, eu vou ensinar a fazer o melhor estragonato de carne. Gente, é sério, ele é muito fácil de fazer, poucos ingredientes e tipo assim, você vai arrasar na sua casa, vai falar que aprendeu a fazer o melhor estragonato com a Tatá Pereira, tá bom, meus amores? Olha, os ingredientes que vocês vão usar nessa receita é bem simples, tá? No caso, eu vou mostrar aqui pra vocês já de pertinho, mostra aqui o vidão, que vamos precisar de uma colher de sopa, bem generosa, de ketchup, uma colher de sopa de mostarda, uma colher, gente, de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, tanto faz, 200 gramas de creme de leite, uma colher bem cheia, gente, de maionese, 800 gramas, tá? De carne, picadinha assim, a gente faz estrogonofe, tá? Se você não souber cortar, só chega no açougue e fala assim, ó, por favor, quero assim, tá? 800 gramas, cortadinha, pra mim fazer o meu estrogonofe. Mas já facilita a sua vida, né, meu amor? Porque a gente faz assim, a gente facilita a vida de todo mundo aqui. Aí, o que vocês vão precisar também, gente? De alho, tá? Bem picadinho, no caso, 200 de alho, bem picado, cebola, gente, no caso, meia cebola picada, e vamos precisar também de cheiro verde picadinho assim. Para os temperos, vamos utilizar o sal, que é a gosto, uma colherzinha, gente, de chá de salsa, e também de páprica picante. Então, bora colocar a mão na massa, meu povo! Essa receita, ela é bem tranquila mesmo. O que eu vou fazer, gente? Aqui, na carne já picada, eu vou acrescentar a nossa querida e deliciosa maionese. Então, acrescento uma colher de sopa de maionese e vou misturar bem. Bom, então misturamos bem. Vou deixar aqui de ladinho, porque já vamos pra frigideira, gente. Falei pra vocês que essa receita é papo 1, então vamos lá. Então, aqui na frigideira, eu já vou ligar o fogo. Gente, ó, então liguei o fogo aqui, eu vou acrescentar a nossa colher de manteiga, ou margarina, tanto faz, tá bom? Aí você vai deixar dar essa derretida. Mas esse estrogonofe, gente, vai ficar tão gostoso. Eu adoro. E vocês, vocês preferem estrogonofe de frango ou de carne? Comenta aí embaixo, tá bom? Adiciono o alho, a nossa meia cebola e vamos, meus amores, dar aquela refogada, tá bom? Nossa, eu adoro cozinhar. Aí eu fico vendo, né? Só a família perguntando, as criançadas, o maridão. A comida já tá pronta. Porque, gente, a gente já começa a sentir esse cheirinho, né? Da comida a gente preparando. Eu falo que o tempero é tudo de bom. Eu tô aqui com a amiga roncando, né? Eu tenho certeza disso, hein? Nossa, eu tô morrendo, tô de fome. Nossa. Eu também estou, porque, gente, é bem hora de almoço mesmo. Já vai dar uma hora da tarde. E estamos aqui, gente, gravando e ao mesmo tempo não vem da hora, né? De terminar pra poder almoçar. Então vamos dar essa misturada. Aí, meus amores, eu já venho com os temperos, tá? No caso, o sal. O sal é a gosto. A salsa, gente, desidratada. Páprica, gente, picante. E vamos misturar bem. Misturamos bem, gente. O que vamos fazer? Vamos tampar e deixar, né, dar uma cozida aqui na nossa carne. Então, de vez em quando você vem, dá uma mexidinha nela, pra depois a gente continuar a nossa receita. Vai falar que não é fácil. Fácil até demais, né? Olha só, gente linda. Vocês viram que eu coloquei a tampa? O quanto de água que a nossa carne soltou. Então, é essa água que solta, que faz a nossa carne ela cozinhar. Tá bom? Então, quando a nossa água já estiver praticamente seca, vai tá bom aqui a nossa carne. É importante você respeitar esse processo, tá bom? Hum, meus amores. Olha só, só assim já tá, tipo assim, né? Perfeito pra comer com arrozinho. Mas bora lá, nós vamos lá no turno. Gente, eu vou acrescentar ketchup, mostarda, também 200 gramas de creme de leite. Vamos misturar bem. Ah, então tá, eu gosto de deixar ele um pouco mais molhado. Aí você pode acrescentar mais um pouquinho aqui de creme de leite. Tem gente que também acrescenta leite mesmo, tá, gente? Então, é uma opção pra vocês. Aí aqui, eu já vou espalhar, no caso, o cheiro verde. Então, gente, você mistura. Aí deixa só dar uma fermentada aqui rapidamente. E já vai estar pronta a nossa comidinha, gente. O nosso almoço delicioso. Ô, gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei, que eu falei assim. Tipo assim, quando que eu vou usar isso? E não é que deu super certo? Eu achei super fofinho. Principalmente, assim, pras crianças, você vai fazer aí na sua casa. Que é, gente, uma forminha. Que ela modela o formato que você quiser. O avô, sabe? Tipo assim, purê de batata. Aí você coloca o avô, aperta, aqui dessa forma. E aqui embaixo, ela é removível, tá vendo? Então, é super fácil de tirar. Só pra fazer gracinha mesmo pra vocês, gente. Achei uma fofura. Até quem tá me acompanhando nos vlogs, tá vendo tudo que eu tô comprando e mostrando pra vocês. Uma das coisas que vocês falaram. Gente, testa. Vai testando aí, tá, tá, as coisas que você comprou. E aqui está, gente, né? A forminha. Eu achei super bacana. E agora, vou colocar, né? O estrogonofe. Quem que tá risada aqui, gente? O Vida. O Vida fica risada, eu vou falar estrogonofe. E o Vago fala muito engraçado e errado, pra variar. Ó, gente. Então, ó. Só pra vocês verem de pertinho. O resultado, que ficou incrivelmente saboroso, gente. Olha só que delícia. Deu bastante em 800 gramas de carne. Então, eu vou colocar aqui assim. Ó, gente. Vamos colocar. Ficou super cremoso, né? E o nosso arroz, pode falar, vai, gente. Ficou uma gracinha. Ah, minha satália. Olha o porquinho. O que que eu faço? Faz com um copinho, gente. Sabe? Pega um pó, um potinho na sua casa. E modelo. Eu falo assim, que é mais a questão do carinho, né? Que você vai servir pra sua família. Pode jogar de qualquer jeito, sim. Colocar no prato no lateral. Pode, gente. Mas eu gosto dessa coisa, sabe? De dar um detalhe. Dar um tchan da tatazinha ali. Tá bom? Então, aqui, o que combina muito, gente, com essa receita, é a batata palha. Então, vamos colocar aqui de lado a batata palha. Eu vou fazer, né, gente? Vontade pra vocês, que eu sou dessas. Porque se a tatazinha não fazer vontade pra vocês, ninguém vai pegar pra fazer a receita. Então, vocês vão pegar pra fazer a receita. Vai tirar aquela foto linda, maravilhosa, com você aparecendo de preferência. Por quê? Porque a tatazinha vai começar a mostrar o seu rostinho, gente, aqui. Tá? Então, fez a receitinha da Tata, marca lá no Instagram com a hashtag tatapereira. Ou envia, gente, por este mês, que tá aparecendo aqui embaixo. Porque aí o seu rostinho vai aparecer aqui. Você com a sua família, você com a sua filha que fez a receitinha, marca a gente nas redes sociais, tá ok? E não esqueça de comentar aí embaixo, também, o que vocês querem ver, gente, aqui no canal. As próximas receitas. Quem manda aqui é vocês. Então, comenta bastante, ok? Então, vamos experimentar aquela hora de dar água na boca, meu povo. Muito obrigada pelo carinho. Espero de coração que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Quero que vocês se sintam em casa. Sabe, gente, aquela coisa gostosa de vocês sentarem. Eu tô aqui cozinhando pra vocês, ao mesmo tempo ensinando. E a gente vai tendo aquele papo gostoso, tá? É essa a sensação que eu quero, a partir de hoje, entregar pra vocês os conteúdos na casa de vocês com o maior carinho, tá? Mega beijo. Amo vocês. E até a próxima, minha gente. Não esqueça de curtir e de comentar. Porque agora fui sentar naquela mesa e comer porque eu tô morrendo de fome. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí